A dica que eu vou dar nesse vídeo, muita gente perde dinheiro não sabendo calcular da maneira correta. Se chega um cliente na sua marcenaria e fala assim, me vende um pedaço de MDF 50 por 50, e você não souber calcular, você estará perdendo dinheiro. Imagine ao longo do tempo quanto que você perderá. Então, assista esse vídeo até o final que eu garanto que você irá gostar dessa dica. Roda a vinheta, editor! Então, para eu calcular o valor justo de um pedaço de MDF, eu tenho que saber, em primeiro lugar, o valor quanto custa a chapa, seja de 15 milímetros, 18, 6 milímetros e assim por diante. Vamos simular, fazer de conta que a chapa custe 400 reais. Como que eu faço? 400 reais, eu divido por 5,04, vai dar o total de 79,36. O único detalhe, que para fazer essa conta, as medidas terão que ser em milímetros. Mas aqui seria 80 centímetros por 30 centímetros. Então, o que eu faço? O cliente chega e quer uma peça nesse tamanho. 800 vezes 300, que vai dar 240 mil. Eu pego esse 240 mil, multiplico pela conta que deu aqui, esse resultado, que seria o valor da chapa dividido por 5,04. Então, 240 mil vezes 79,36 vai dar 19,04. Então, o valor a ser cobrado do cliente é 19 reais mais o valor que você cobra por corte. Se você cobra 5 reais por corte, então, se deu dois cortes, 19 reais mais 5, mais 5, daria 29 reais. Então, você tem que cobrar pela peça 29 reais e não os 19, lembre-se disso. Tem que contar o corte. E se você colocar fita de borda, lembre-se também de cobrar a fita de borda. E normalmente, fita de borda é cobrada por metro. E vou pedir a gentileza, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, pois eu trago dicas sobre essa área maravilhosa, que se chama marcenaria. E compartilhe esse vídeo com carpinteiros, marceneiros, montadores de imóveis, ou até mesmo uma pessoa que está procurando uma profissão nova. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.